Eu comprei o Trilegal, mas eu não assisti na televisão, né? Aí ligaram pra mim. Na primeira ligação eu não atendi. Aí na segunda eu atendia e era do Trilegal. Aí eu fiquei assim, eu não acreditei. Assim, no momento eu não acreditei. Mas aí depois eu vi que era verdade. Falei com o Fernando, vou ajudar um pouco meus filhos, né? Vale, vale, muito a pena. Eu sou dona da Requinte Modas. A Requinte Modas fica localizada na EMI de Correia, 455, no bairro Brasiliano, em Santa Vitória do Palmar. Trabalhamos com confecção masculina, feminina, infantil e calçado. E também vendemos o Trilegal Tchê. Faça como a dona Hilda. Venha pra Requinte Modas, porque aqui somos pé quente. Santa Vitória! Vale a pena, pode vir comprar um dia e a sorte chega. Olha só. Obrigado.